Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, véspera de jogo importante, o duelo desta sexta contra o Havaí, o time que pode escalar o técnico Vanderlei Luxemburgo, a questão dos salários atrasados, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe, espalhe o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Twitter, Instagram, qualquer rede social que você tiver, coloque lá o link, divulgue meu canal, eu agradeço muito por isso. Vamos lá, Cruzeiro fechou a preparação para este compromisso com o Havaí, o time já em Florianópolis, concentrado, 23 jogadores, muitos retornos para o técnico Vanderlei Luxemburgo, novidades na lista dos relacionados e o Vanderlei, ele tem duas baixas entre os titulares, além dele Vanderlei, que não fica à beira do gramado, Maurício Cupertino será o técnico, não tem o Adriano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não tem o Giovani, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Daqui a pouco eu vou tentar escalar um provável time do Cruzeiro, mas eu falei dos relacionados, tem muitas novidades, primeiro, o Ramon e o Ariel Cabral voltam depois de cumprir suspensão, o Ramon é titular, o Ariel Cabral, pelo que eu apurei, fica no banco. Norberto está de volta depois de se recuperar de uma lesão muscular, Cáceres não foi relacionado, tem também a volta do volante Flávio, recuperado de uma lesão muscular, tem o Marcinho, recuperado de um incômodo no pé, tem o Wellington Nem, recuperado de um desgaste, fez treinos físicos nas últimas semanas, desde aquela partida contra o Brasil de Pelotas, tem a volta do Marcelo Moreno, que estava com a seleção da Bolívia, e tem também, aparecendo de novo entre os relacionados, o centroavante Zé Eduardo, até relacionou muita gente ali do meio para frente, o técnico Vanderlei Luxemburgo, para este compromisso importantíssimo diante do Havaí. É o último suspiro para o Cruzeiro na Série B, essa que é a verdade, empate ou derrota, esse resultado vai fazer o mesmo efeito para o Cruzeiro em termos de tabela. Agora, uma vitória significaria pisar na primeira parte da tabela, entre os 10, que não aconteceu ainda nesta Série B do Campeonato Brasileiro, na do ano passado aconteceu duas vezes, o Cruzeiro ficou em décimo, o máximo que o clube conseguiu alcançar, e se vence o Havaí, a diferença para o G4 cai para 8 pontos, porque o Havaí é o quarto colocado, com 11 pontos de frente para o Cruzeiro, só que é um confronto direto. Então, por isso, é a última chance do Cruzeiro continuar sonhando com acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falei, se empatar ou se perder aí, sepulta qualquer chance de subir para a elite do futebol brasileiro. Então, depois do Havaí, o Cruzeiro ainda ficaria com 7 jogos, 21 pontos, sendo 4 partidas em casa e 3 jogos fora de casa. Então, é uma decisão para o Cruzeiro, que os jogadores entrem dessa forma, o Vanderlei segue confiando, sabendo que é muito difícil, mas claro, vai escalar um time para tentar a vitória na ressacada em Florianópolis. Diante disso, o que eu acho que vai fazer o Vanderlei? Colocar o Flávio, por mais que tenha aí um tempo parado, ao lado do Lucas Ventura, o Nonoca, o Ariel ficando no banco, e pode pintar Marco Antônio, na vaga do Giovani. O Marcinho está um bom tempo sem jogar, então fica como opção no banco. Se isso acontecer, o Cruzeiro para encarar o Havaí será esse aqui. Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Broc e Matheus Pereira, Lucas Ventura, Flávio Marco Antônio, Bruno José, Vitor Leque e Thiago, com o Marcelo Moreno, ficando como opção no banco de reservas, é o provável time que pode jogar diante da equipe do Havaí. O Vanderlei Luxemburgo hoje falou ao canal oficial do Cruzeiro, aqui mesmo no YouTube, quando terminar o pessoal pode ir lá acompanhar, Cruzeiro Oficial, e ele dando respaldo ao movimento que os jogadores fizeram, aquela paralisação, e o Cruzeiro começando a fazer o acerto, pelo menos de uma parte, com colaboradores, vamos acompanhar, isso deve acontecer até a próxima semana, mas o Vanderlei, ele, repito, deu respaldo à atitude dos jogadores, cobrando o que é de direito. O Vanderlei até falou sobre este movimento, para pagar toca 1 e toca 2, e mais um problema vai pintar, porque os colaboradores das sete sociais, o Cruzeiro, Barro Preto e Campestre, eles estão anunciando uma paralisação, a partir deste sábado, porque a previsão é de pagar primeiro toca 1 e toca 2, e os outros colaboradores, sem previsão de pagamento, então eles decidiram a paralisação a partir de sábado, até que tenha uma posição concreta, sobre quando esses funcionários vão voltar a receber, alguns relatando até 6 meses de atrasos, são os problemas que o Cruzeiro vem convivendo, ao longo dos últimos anos, principalmente final de 2019, 2020 e 2021, a grave crise financeira, que atravessa a instituição, então tem mais esse problema, para o presidente Sérgio Santos Rodrigues, tentar a solução, e neste mesmo vídeo, o Vanderlei criticou bastante, a escolha do Leonardo Gaciba, diretor de árbitro da CBF, que colocou Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, apitou o Cruzeiro 1, CSA 2, o Independência, esteve envolvido em polêmica, em jogo do Flamengo com o Cuiabá, no final de semana, e o Flávio Rodrigues de Souza, será o árbitro, do duelo desta sexta, diante da equipe do Havaí, o Vanderlei falou, que espera que ele tenha, uma boa arbitragem, mas claro, não tem que prejudicar ninguém, principalmente, não prejudicar, o Cruzeiro, que sofre muito, sempre que atua, nesta Série B, do Campeonato Brasileiro. E para a gente fechar, ainda sobre esta questão, dos salários atrasados, o Cruzeiro começando, ainda de uma forma tímida, a fazer alguns pagamentos, a expectativa é que até, ao longo da próxima semana, esses pagamentos vão continuar acontecendo, para funcionários, toca um, toca dois, e agora com esta questão, da paralisação dos colaboradores, das sedes sociais, vamos ver, o que a diretoria vai conseguir fazer, para honrar, esses compromissos, e tentar aí, terminar, a temporada, de 2021, da forma, mais digna possível, no campo, são oito jogos, que restam, para o Cruzeiro, 24 pontos em disputa, o time hoje, de Vanderlei, tem 39, está na décima segunda, colocação, e pode terminar em décimo, ao final da rodada, 31, está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos. Canal Samuel Venâncio, oferecimento, Atacareja Economia, compre sem sair de casa, com qualidade, variedade, bom atendimento, e prensos baixos, Estrela Bet, a melhor plataforma, de apostas esportivas, do Brasil, faça sua inscrição, e ganhe cinco reais, para começar a apostar, e meu Cruzeiro, Auto Truque, uma proteção, veicular, pensada, e personalizada, para a nação azul. угol! E...